Que Família É a crise da habitação, é a crise da habitação, é preciso é ter cuidado. Desde a cave até ao sótão, está tudo acumulado. Que Família tão unida, que Família tão unida e é tão escasso o ordenado. Muito escasso, mas honesto, para não falar da mobília. O que importa é o resto, o que importa é o resto e o abono de Família. Em abono da verdade, eu que também sou inquilino. Posso mesmo acrescentar, posso mesmo acrescentar. Que são coisas do destino, do destino ou da razão. Para o caso, tanto faz. Uma Família tão unida, uma Família tão unida, só pode viver em paz. Nem que seja a paz comprada, a preços fim de estação. O que é preciso é conservar, o que é preciso é conservar o calor da habitação. Foram os filhos trabalhar, porém as filhas não. Só servem para enfeitar, só servem para enfeitar, os canteiros da solidão. Mas foi tudo descoberto, entre a criada e o patrão. Estremeceu a paz do lar, estremeceu a paz do lar, são os caprichos da razão. Foi o pai envenenado, pela mãe em alvoroço. E a vizinha do lado, e a vizinha do lado, pôs uma corda no pescoço. A moral deste tango, ninguém a deve esquecer. Compre a morte a prestações, compre a morte a prestações, e não se há de arrepender. E se for envenenado, tem um mês de garantia. Um calendário ilustrado, um calendário ilustrado, e pilhas para a telefonia. Um calendário ilustrado, um calendário ilustrado, e não se há de arrepender.